Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristian de volta com mais um episódio de Donkey Kong Game Country versão de GBA. Sejam muito bem-vindos e vamos lá continuar a nossa aventura nesse mundo aqui que vamos começar agora, né? Bora lá! Não esqueçam de estar deixando o like no vídeo. Ajuda demais. Primeira fase de água aqui. Nossa! Música boa! Ó! Caraca, mano! Que fase... Que música linda! Super combinou com a fase de água. Olha isso! Sinceramente, é a primeira vez que eu tô achando uma música de GBA, né? Da versão de GBA melhor que a outra. Esse peixe mata? Estranho. Gostei demais dessa música. Eu gosto da original, ela passa um ar de mistério, né? De lugar novo a se explorar, né? Um lugar perigoso. E super combina com o jogo, porque a cada vez... Se vocês perceberem, a cada fase de água que a gente avança no jogo, a gente vai ficando mais pra baixo, mais pra profundezas do mar, entendeu? E quanto mais pra baixo, mais mistério fica, né? A gente não conhece muito bem. Então, super combina aquela música. Mas essa aqui... Caraca, mano! Super combinou também. Música do bônus também é bem... Bem legal. Nossa, dá pra vir por baixo aqui, ó. Beleza, peguei aí o primeiro bônus da fase. Que já tava agora no início. Sobe! Esse peixe ali, eu nem vou relar nele, mano. Tô com medo. Olha que música boa. É uma música bem relaxante também, né? Bem gostosinha. Tô com medo. Checkpoint. Maravilha. Calma. Vê. Opa. Aí. Ih, rapaz, deu ruim. Não, deu bom. Tá, ali tem coisa, mas antes a gente vai pegar o enguarde que tá aqui embaixo. E aí fica mais fácil da gente entrar naquela... Aquela região lá. O enguarde tá aqui, ó. Aí esse peixe velho não deixar, né? Descer. Ah, vai te lascar, mano. Poxa. Bônus. Segundo bônus da fase. Vamos, vamos que vamos. Surve os malvados, ok. Ah, não acredito, mano. Nossa, que bom que eles me deixam do lado do bônus. Não preciso dar uma volta inteira. Isso aqui é meio... Meio zoadinho, mas... Foi. Foi-se. Acabou-se. Nossa, tô com... Beijo, vai, 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 vai. Aí. Tá, aqui foi onde a gente pegou ele, né? Esse bichinho ali. Tem um passarinho, mano. Passarinho de bajada. Aí é foda, hein? Aquele peixe ali não faz nada contra nós. Maravilha. Pega aqui. Boa. Ah, esse peixão aqui, ó. Ele vai me dar uma modinha, né? Aliás, duas. Ah, vai. Eu tô apertando aqui a merda. Onde tá esse peixe primeiro? Ali vira a letra G. 55 vidas, hein? Bastante vida. Boa. Tem que eu gosto. Nossa, água roxa. Tá. Agora a gente vem aqui. E toma lá. Passei de fase. Maravilha. Um por cento. Tem uma coisa atrás da cachoeira? Não. Tem uma de bolota aqui, mano. Isso aí é boido. Eu vim pra cá também? Não. Subi uma montanha aqui, ó. Oxi. Bora lá. Fase de montanha. Essas fases são bem gostosinhas. Gostosinhas. Musiquinha é boa, hein? O ziquinha tá bacaninha. O ziquinha tá bacaninha. Tem uma coisa aqui, não? Sei que tem aqui, né? Onde é? Aqui? É. Aê. Mó legal, né? Essas sequências que dão, assim. Tem uma nada? O ziquinha tá bacaninha. Não. Toma. E aí E aí E aí E aí Nada para lá mano Boa Boa Aê o bônus Maravilhão Primeiro bônus né Recolha 20 estrelas E aí rapaz Foi Foi Fiquei meio perdido ali no final Beleza Beleza Checkpoint Ué Ué E aí E aí E aí E aí Palma Passarinho bonitinho E aí 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 Mais uma fase finalizada com sucesso. Aí subindo, temos o Dojo do Crank. Esses desafios vão deixar tudo pro final, tá, galera? Vamos sofrer de uma vez só no final. Por isso que eu tô pulando eles, tá? Fiquem sossegados que eu vou fazer eles também. Por enquanto, vamos fazer jogar todas as fases aí. Ah, beleza. Fida. O que você faz com que tenha piranha ali no chão? É, no chão não, né? Na lago. Nossa, eles andam devagarzinho. Na versão do Super Nintendo, esses barris vermelhos de TNT... Caraca, mano, eles são muito rápidos. Primeiro bônus. Bem escondidinho aqui. Recolher 15 bananas, ok. Isso aqui é de boa, mano. É bem de boa esse bônus aqui. Muito fácil. Beleza, primeiro bônus coletado com sucesso. Parararam, pararam, pararam. É. Uma vidinha ali. Ó, esse aqui tá mais rápido, hein? Ah, são só os primeiros que estão... Ó. Eles viram... Olha lá. Aí, checkpoint. Ó, tá rapidinho. Tem que eu gosto. Nossa, mano. Não, 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 não. Nossa, que cagada. Eu lembro que na vez que eu tava jogando do Super Nintendo, na série aqui do canal, eu também fiz uma cagada tipo dessa. Meio parecida. Nossa, quase. Bom, deu bom. GG. Vamos lá. Que tenso, hein? Nossa. Gente do céu. É, doido? Não, mexerica, véia. Pô, que time ruim ali, hein? Time bem ruimzão. Eu vou jogar com ela. Eu tenho essa técnica aqui, ó. Aí eu consigo um timezinho a mais, entendeu? Bom, bônus eu não vou precisar pegar de novo, então tá GG. A letrinha. Bom que a gente vai... A vida que perde, a gente recupera, né? Coletando a última letra de novo aí. Tá vendo? Dá pra fazer isso aqui, ó. Vai ficar muito mais fácil. Beleza, ó. Aqui dentro tem o... O barrilzinho de metal. E ele vem até aqui, ó, bichinho, ó. Ele não vinha na versão original. Ele parava aqui, ó. Vamos só pegar umas coisinhas aqui em cima. Porque sempre tem, né? Só que eu vou dar os créditos pra ela, né? Porque é ela que facilitou mais a nossa jogatina aqui. A nossa querida Dixie. Bom, passamos. Depois a gente vai... Não, tô voltando. Com esse zoom no mapa aqui, fica meio complicado. Tá, aqui é o outro desafio. E aqui é a próxima fase. Mas, galera, vamos deixar essa próxima fase pro próximo vídeo, ó. Estamos chegando a 15 minutinhos de gameplay. Eu acho que tá ótimo. Eu tô com a semana corrida, né? Como vocês podem tá percebendo, eu não tô com... Vou ficar duas semanas sem poder fazer live. Porque eu tô com... Essas duas semanas em outro horário lá no serviço. Então, eu tô trabalhando à noite e não dá pra fazer live, né? Infelizmente. Mas é só por um curto período de tempo. Logo, logo, as coisas voltam ao normal. E vocês voltam pras lives. Os vídeos começam a ficar mais... Um pouquinho mais longos também. Porque aí eu vou ter mais tempo pra... Pra trabalhar com eles. Beleza? Então, eu espero que vocês compreendam isso. Né? Acontece. Tem coisa que... Que não dá pra gente... Não é o que a gente quer, né? Às vezes. A gente vai adaptando aí. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Até aqui. Ficando por aqui. Um pra jogar todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto